O que move a Exus? Estrelas, câmeras, computadores, softwares, meteoros. Mais do que isso, são pessoas que têm a proatividade como forte característica pessoal, onde a união forma no grupo o espírito de colaboração, com todos aprendendo e crescendo juntos, respeitando a equipe como um todo. Somos cidadãos cientistas, contribuindo com a sociedade, com as instituições públicas e privadas de estudo e pesquisa, sendo nossos parceiros, fornecendo dados de qualidade através do compromisso com a eficiência na operação da rede. Dedicamos nossa vida à ciência. A ciência de meteoros. Exus. Três anos. Três anos. Três anos. Três anos. Tchau.